Essa música vai pra toda moçada apaixonada que tá ouvindo o DJ Maluco Se bora! É DJ Maluco e banda! Ao vivo! Pra você! É pra se apaixonar! Segura aí! Hey! Uh! Você passou, fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali E final a morte depois sumiu Nem tentou me seduzir Já não é mais como era antes Quando me vê já não sente emoção Você não liga mais pro nosso romance Você não liga mais pro meu coração Ah! Meu jeito louco de amar Ah! Meu jeito louco de viver Gata, sarada, assim você me mata Não tem ideia como eu gosto de você É que meu jeito louco de viver Me deixa assim Sem te perceber Gosto de você Gosto muito desse amor E quero ir Para onde você for E não ligue Se um dia eu não te notar É esse meu jeito louco de amar Você passou, fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Em final a morte depois sumiu Nem tentou me seduzir Já não é mais como era antes Quando me vê já não sente emoção Você não liga mais pro nosso romance Você não liga mais pro meu coração Ah! Meu jeito louco de viver Ah! Meu jeito louco de amar você Gata, sarada, assim você me mata Não tem ideia como eu gosto de você É que meu jeito louco de viver Me deixa assim Sem te perceber Gosto de você Gosto muito desse amor E quero ir Para onde você for E não ligue Se um dia eu não te notar É esse meu jeito louco de amar E agora eu vou